Conheça a Motobomba B4T 716. Confira se estão presentes o manual de assistência técnica do produto e o certificado de garantia. Agora monte os bocais, a válvula de pé e as mangueiras com as abraçadeiras bem apertadas. Abasteça o tanque de combustível com gasolina e o cárter com óleo lubrificante conforme as especificações do manual do produto. Antes de dar a partida, sempre abasteça o corpo da bomba e a mangueira de sucção com água para evitar a queima do selo mecânico. Abra a torneira da gasolina e posicione o afogador no modo afogado. Leve a alavanca da aceleração até a metade e coloque a chave liga e desliga na posição ON. Puxe o punho de partida até sentir a resistência do motor e então puxe com força. Após o funcionamento, retorne a alavanca do afogador na posição aberto e acelere o motor até a rotação de trabalho. Para desligar, desacelere o motor e deixe o acelerador na posição lento. Depois deixe o botão de partida na posição OFF e feche a torneira de combustível. Se você for ficar algum tempo sem utilizar o produto, esgote o combustível do tanque e carburador. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e vamos te responder.